Hello, ladies, eu sou o Max Game, fala o Max, e hoje eu e o Bit vamos jogar Trail Makers aqui, e a gente vai fazer corridas um contra o outro, espero que vocês gostem aí, ficou bem engraçado. Então é isso aí, não sei mais o que falar, aproveite aí o gameplay e coloca um comentário, deixa o like aí que ajuda bastante, tá bom? Beleza? Bora. Tá pronto? Tá pronto? Eu não sei, eu tô... parece que sim. Não, não, tô chegando, tô chegando. Ah, vai. Meu Deus, tá torto o meu carro. Valeu, valeu. Ei, 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 ei. Não, calma, calma, tu tem nitro. Ah, não, eu perdi uma roda, eu perdi uma roda, mano. Ah, eu tinha turbo também, eu não sabia. Nossa, tem que usar rápido. Ai, droga. Ok, essa aqui não valeu, não valeu. Melhor de três, melhor de três. Vamos lá, hein. Vamos mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma? Mais uma, vai. Ih, tem que acelerar no dois, hein. Bora, vai. É verdade, tem que acelerar no dois. Ah, não, não, não. Eu vou te sabotar, não. Cara, que tristeza. Cara, eu perdi um dos nitros. Eu perdi um motor e arranquei a sua roda com isso. Não, tu acabou com a minha vida, Max. Tu acabou com a minha vida. É, muito bom. Tem outra pista, será? Tem várias pistas. A gente tem que ir na... Ah, eu tô vendo. Caraca, tem um monte de lugar pra ir. Ó, tem esse speed circuit embaixo. Vamos fazer um circuito de corrida rápida, vamos ver. Tá pronto, tá pronto? Tá pronto, vamos embora. Nossa, vai começar assim já rápido. Então tá. Uhul. Vamos embora. Nossa, nossa. Nossa, é muito bom. Ah, não. Valeu. Não. Eu perdi tempo. Eu sou de que o Vigarista, botei turbo. Você tem turbo aí? Não é possível. Ninguém falou que não podia. Peraí, peraí. Não tem problema. A gente vai mesmo... Ah, ele tem turbo aí. É difícil, não tem como. Não, 70 metros de distância. Bota aqui. Nossa, é aumentando e aumentando. Não, 60, 70. Voltou pra 75 já. Não, não. Você colocou turbo. Não, não, não. Nossa senhora. Vamos fazer de novo agora. Agora eu vou tunar meu carro então. Peraí. Tá bom, tá bom. Tu vai tunar? Eu vou. Olha lá, tá bonito o seu, hein. Bonito, né? Vambora. Você vai ver o que tem ali. Faco, foaco. Tentou roubar ali. Foi você que vai... Eu vi você saindo ali. De nada. Ah, droga. Não pode usar arma durante o coiso. Ele ia atirar em mim, velho. Assim, ó. Toma. Ah, o que é isso? Venha. Mano, desculpa. Esse motor é muito bom, velho. Eu não sei como é que você vai me pegar, velho. Dedicte. Ah, ele quer me acertar. Corre. Eu quero. Nossa, tu tá muito longe. Eu perdi o controle. Tu vai perder o controle agora. Ah, não. O que aconteceu? Por que que deu... Porra. Vai, 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 vai. Quase, 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 quase. Yes. Broca. Cara, esse motor é muito bom, mano. Esse motor aqui é muito bom. Eu fui ser sujo. E fiquei pesado. Quer mais uma? Melhor de três? Melhor de três. Vai, melhor de três. Melhor de três. Vambora. Eu vou modificar meu carro. Pera aí. Você vai ser sujo de novo? Eu vou. Ah, não. O cara vai botar míssel teleguiado. Ah, não, não. Não chegou a esse ponto. Mas quase. Nossa, Max, tem uma coisa que me falasse. A minha mira é inteligente agora. Ah, não. Sucumba. Meu Deus, ele arrancou meu aerofólio. Arrancou o outro. Corre, gente. Tá muito longe agora. Ah, pronto. Tomei distância agora. Ó. Tá acertando? Tá um pouquinho. Tá passando perto. Tô escutando zunir aqui. Nossa, quanto uso o turbo de sombra. Mano, o turbo é muito bom, mano. Esse turbo aqui. Caraca, velho. Foi mal, bitch. Bitch. Bateu em mim? Cara, cadê eu? Eu tô te arrastando. Você me sequestrou, não. Caraca, não. Ah, muito bom. Eu queria construir aqui. Caraca, você ainda tá comigo. Agora que eu vi. O cara tá me levando. Deixa eu fazer um negócio com você, bitch. Rapidão. Ih, calma. Oi? Max? Oi. O Max tá me levando. Tudo bem. Eu vim dar uma volta aqui, mano. Tudo certo. Ui. Nossa. Ih, o meu carro não vira. Valeu. Eu sou a minha reta. Ai, mano. Eu sou imbecil. Eu sou esqu... Nossa, velho. Esse aqui não é a coisa mais importante, só. É, muito bom. Você viu? Você viu? Você viu? Nossa. Oh, zerinho, hein. Pode ir, bitch. Pode ir. Pode ir? Minhas quatro rodas viram, hein? Todas viram? Sem sujeira, hein? Aham. Sem sujeira, hein? Sem sujeira o quê? Nossa, 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 nossa. Caraca, isso é arma. Tu botou a arma. Eu não botei nada. Nossa, eu não me liguei. Tá tudo bem, bitch. Fica tranquilo, fica tranquilo. Você é mais rápido, mano. Eu sou lento. Eu sou mais burro também. Eu tô embaixo d'água agora. Eu tô embaixo d'água. Eu real tô embaixo d'água. Meu carro não sobe. É, eu perdi. Você perdeu? Aham. Não, não é possível. Mano, o meu carro é muito lento, cara. Não, não é possível que tu é lento. É sério? Acho que é o motorista. Que ideia horrível botar pra virar nas quatro rodas. Ah, mano, mas é óbvio. Ei, eu ganhei? Acho que sim, né? Porque eu... Ah, eu achei que você tinha abandonado. Eu fui atingido. Eu vou ter que me armar. Nossa. Oh, sério, meu carro agora ficou insanamente rápido. O problema era a roda, mano. Ui-hi. Tá, ok. Nossa, tu passou muito rápido. Tô pronto, vambora. Nossa, tu tá muito rápido. Meu Deus! Foi sem querer. É, eu que tô, né? Nossa, tu vai arrancar muito rápido, né? Eu não. Meu Deus, meu carro é muito bom. Vai na frente, Bid. Oh, oh, oh. Ah! Socorro. Meu Deus, tem um foguete ali. Ok. Eu fui, então. Uhul. Você vai arriscar mesmo. É, meu Deus do céu. Ah! Socorro, tô atirando em mim. Nossa, manda aí, hein? Você que pega? Ah, 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 ah. Desvia. Ah, ah. Eu não peguei o checkpoint. Não, 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 não. Acho que teu inimigo é você mesmo, viu? Volta, volta. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Tô com medo de aparecer aí. Tô com medo de aparecer aí. Ah, não! Meu carro quebrou. Explodiu, né? Explodiu. Calma que eu volto. Ah, volta aqui. Ah, eu capotei. Mano, essa roda é muito ruim, mano. Eu preferi a outra agora. A outra é a melhor. É que o teu carro é muito rápido. É muito rápido. Tá, acho que eu vou com o outro. Ah, entendo de réu. Tá maluco? Ai, meu Deus. Nossa, tá na reta final, tá na reta final. Volta, 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 volta. Por que meus mísseis não estão te acertando? Vai, 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 vai. Ah, não, eu perdi uma... Ah, não, eu perdi, 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 perdi. Ih, sério? Nossa, não, porque eu perdi um checkpoint. Eu tenho que ir lá pegar. Nossa, não. Não, eu perdi um checkpoint. Ok, eu perdi. Bora, 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 vai. Esse aqui vai ganhar, mano. Eu não preciso de escudo, não. Vamos lá. O que tu fez? Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Tá tudo certo, bitch. Tá tudo certo, pode vir. Vou botar uma... O que tu fez? Mano, vai sumir na minha frente. Não vou, não vou. Não vou, calma. Pronto. Usou o IMP. Volta aqui. Fofado. Volta aqui. Meu escudo, meu escudo. Volta aqui. Desliguei o escudo. Ah, eu tô sem roda. Fax. Sucuba, eu não enxergo nada. Sucuba. Volta aqui. Valeu, eu vou sair voando. Ai, ai, nossa, meu escudo. Não. Eu ainda tô vivo. Eu tenho três rodas, eu tenho três rodas. Ah, não. 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 Ah, que eu não consigo fazer. Não, eu tenho duas rodas, bitch. Eu tô com duas rodas. Eu tô capotado, eu tô capotando demais. Eu vou desse jeito, não tô nem aí. Eu vou desse jeito. Tá muito na minha frente. Ai, meu Deus do céu. Eu estou jogando com duas rodas. Vamos lá, vamos lá. Tô na reta final. Não tem estabilidade nenhuma. Zero estabilidade. Zero. Mas tá funcionando. Vai ganhar. Eu consigo ligar o turbo até, ó. Não, eu tô vendo tiro. Ai, meu Deus. Eu esqueci de ter alguma coisa. Não, não, não. Eu esqueci de ter furado o pneu. O pneu já tá furado. Não, 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 não. Agora vai. Não, nem ferra. Nossa, eu perdi. Nossa, maluco. Tem um que é centrífuga. Eu gostei do nome. O que é centrífuga? Eu vou lá ver. Chega aí. Vamos correr com esse aqui. Maluco, a gente tá no céu, bitch. A gente tá no céu. Você não tem ideia. Tá. Isso aqui é pra quebrar. É sem limites. Sem limites. Tá, Max, só não me critica, tá? Eu vou pegar o carro que eu criei há muitos anos atrás. Tá bom, manda ver. Mas você vai me matar? Vamos tentar não matar o outro. É sem matar, é sem matar. Sem matar. É um carro que eu tava tentando quebrar o recorde de velocidade. Meu Deus. Ah, eu tenho um desse também. Eu tenho um brinquedo desse. Mas aqui tem. Legal, hein? Tô pronto, hein? A gente pode... Ó, vamos fazer o seguinte. Você vai com esse. Eu vou com o padrãozinho só pra galera ver. E depois a gente faz uma do meu carro desse jeito contra o seu, fechou? Lembra, eu não sei como é que tá funcionando esse carro aqui. Demorou, vambora. Fui. Meu Deus. Ok, o Bic sumiu. Nossa, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. É, eu quero ver se você vai chegar no final. É uma corrida. É corrida isso, não acredito. É, pois é. Então... Ah, não. Já era, eu perdi. Ai, eu aqueci. Aqueci o motor. Aqueci o motor? É, aparentemente agora você aquece. Ah, estragaram o jogo. Caraca, cadê você? Meu Deus. Por que passou um trem em cima de mim? Eu ganhei. Como é que eu ganhei isso aqui? Não, eu ganhei. Não, apareceu. Eu tô em primeiro. Ué? Ah, eu tô na... Eu vou trazer um desse aqui. Pera aí que eu vou trazer o meu aqui. Olha isso aqui, Bic. Eu tô ouvindo. É, exato. E pra ativar... Ah, você precisa estar dirigindo pra participar dessa corrida. Poxa vida. Ele tem que estar com a roda no chão. Nossa, as bizarrices nossas aqui. Por aí é eu passando? Ah, eu tô voando. Tô selvando. Mano, meu carro tá muito louco, velho. Ele tá voando travado no céu aqui. Meu, nem carro mais é, né? Ok. Ah, o meu carro fica doidão, mano. Não sei o que acontece com ele. Ih, eu vou conseguir... Esse carro era mó legal, mano. Meu Deus, eu fui. Ok. Ai. Tá batendo tudo. Ai, eu bati em alguma coisa tua. Ai, tá batendo tudo aqui. Parece uma lata velha batendo isso aqui. Mas por incrível que pareça, eu não tô fazendo nada e tá dando certo. Ele tá esquiando aqui na lateral da... Olha, eu vou passar por você, Bic. Eu vou passar por você a 700 km por hora. Ihuuu. Eu repeti, mas tudo bem. Ah. Ai, o meu tá quebrando. Nossa, o meu tá batendo em tudo aqui. Mas se a gente pegar dois carros, não necessariamente rápido e bater de frente. Bater de frente? Vamos, vamos. Na centrífuga. Deixa eu pegar um carro aqui. Bom, pronto. Na diocarta, excelente. A gente vai correr não, não. A gente só vai bater, né? A ideia é bater. A gente só vai bater. Tu tem um rápido, eu tenho um parrudo. Eu tô indo com tudo. 230 km por hora. E eu tenho ainda um turbo que acelera um pouquinho mais, que eu vou ativar um pouquinho antes. Ok. Eu vou ficar o máximo pra cima que eu consigo, viu? Eu vou ligar o turbo agora. Não venha, não venha. Pera aí. Vai. Agora vai. Irruu. Nossa, que brocha que foi isso. Que brocha isso. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Corrida aérea, vamos? Centro de sustentação. O coisinho azul escuro, tá vendo? Tem que ficar sempre atrás do centro de massa, senão o avião não decola. Essa aqui é a única coisa que eu sei de engenharia aérea. Ah, ok. Vou tentar mesmo assim. Irresponsabilidade. Doze segundos depois. Chega aí. Ai, eu virei. Eu virei, eu... Mano. Pera, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu aqui. O que aconteceu? Não está natural. Não está natural, meu pássaro. Mano, não está. Não está. Tem um lado que está batendo na terra, velho. Eu acho que você tem que... Recometa. Mano, não, não. Tem alguma coisa para as hélices. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Cara, não está natural isso, não. Vai. Valendo! Eu estou com medo, Diogo. Vamos ver o seguinte, Diogo. Vamos fazer um kart. Um kart. Tá bom. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, basicamente o mesmo. Vamos lá. Tu tem turbo, só para me saber. Eu não sei. Não, não tenho. Ah, mano. Meu carro é muito lento, velho. Sério. Pelo amor de Deus. Olha isso. Não conseguiu acelerar, velho. É, parece que eu estou passeando. Eu estou passeando só. Eu estou passeando só. Não, eu caí na água. Tu caiu por falta de força? Por falta de força. Nossa, que horror. Então tá, você vai com o carrinho verde. Eu não sei porque caiu, mas é isso. Então vamos lá. Vamos embora. Vamos ser felizes. Eu só quero terminar a corrida. Vai. Ai, nossa. Está tira esquisito. Ai, vamos embora. Valeu. Sem atirar, fechou. Vamos lá. Eu vou te dar um power, irmão. Vamos embora, então. Ah, mas você tem turbo. Então sem turbo também. Você não pode atirar sem turbo. Eu também tenho turbo em shift. Oh, fuck, eu tenho. Tá bom, então vamos embora. Agora está valendo. Está valendo, está valendo, está valendo. Nossa, é muito rápido. Caraca, maluco. Esse carrinho é muito bom. Eu estou a 200 km por hora com um kart. Meu Deus, Max, eu vou pular no salto. Eu vou pular no salto. Eu sou maluco. Então vamos embora. Piolou, meu Deus. Pulei. Ah, deu certo. Eu não acredito que deu certo. Meu Deus, você... Beat, o que aconteceu? Tem pedaços aqui. Não, entra no carrinho, mano. Entra no carrinho. Ah, jogo. Por quê? Ih, vai ter que fazer o salto de novo. Eu vou ficar aqui assim. Ah, pulei. Nossa, pulei muito bem. Agora corre. Vamos, 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 vamos. Estou logo atrás de você. Por incrível que pareça, depois de tudo isso. Eu estou vendo que tem uma setinha em mim para o meu trabalho. É... É... Nossa, é muito gostoso esse carro. Ai, de novo. Ah, mano, perdi. Ok, eu voltei, voltei, voltei. Eu voltei, voltei. Só cuida para não queir na água. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei para onde eu tenho que ir. Eu só estou seguindo você. Você viu? Eu vi. Eu acho que o meu espaço apertado, eu voo um pouquinho. Nossa, quebrei. Quebrei, quebrei. Ai. Ok, está tudo bem. Nossa, ele anda... Não, tem água. Tem água? Eu sabia. Nossa, e agora? Mano, como é que faz isso aqui? Cara... What the fuck? Sai da água e reinicia rápido aqui em cima. Não, 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 não. Aperta R, aperta R, aperta R. Eu estou apertando. É isso. Eu estou pronto. Não tem nem a roda. Ok. Isso não é bom. Por que não explica? Isso não é bom. Ah, você botou dinamite atrás. É, então. Que salatário. E aí eu vou fazer assim, quer ver? Vamos embora. Vou fazer assim. Aí você soltou dinamite com o mapa, né? Aí eu faço assim, e aí eu explodo ela. Passou raspando em mim isso daí. Você está maluco. Uou! Eu saio da corrida. Você saiu da corrida? Saí. Não, não é possível. Voltei, 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 voltei. Sim, tu viu a altura que eu fui, né? Eu sumi. Ai, minhas rodas de ferula. Ah, ah. Ai. Ah, dinamite me explodiu. Caramba, eu estou... Sim, eu estou tomando. Eu saí voando aqui. É muito forte isso aí. What the fuck? Quando eu dei respawn, eu já tomei. Tá maluco. Meu Deus, o negócio explode do nada. É que eu queria colocar banana, tipo Mario Kart, tá ligado? A ideia era essa. O finalzinho foi bonito. Vamos de novo, mais uma, mais uma. Vai, estou pronto. Vamos lá. Foi. Tup. Tup. Ah, what the fuck? Eu estou sem o carro. Eu estou sem o carro. Sucumba. Só te dei uma batida. Opa, eu vi isso daí. Viu o quê? Não fiz nada? Ai, eu perdi no controle. Safado. Saiu no folho, não. Vai embora, vai embora. Vem cá, vem, vem. Vai fazer assim, ó. Calma, calma. Ah. Droga, não deu. Eu vi qual foi a tua estratégia, não virar para o lado, né? Ai, meu Deus do céu. Literalmente na curva em reto. Ai, mas o meu carro explode, cara. A dinamite bate no chão e o carro explode. Não tenho como pular isso aqui. Devagar, devagar. Ah, não. Não tem como. Poxa, achei fácil. O problema está que eu não consigo... Quando eu pulo, a dinamite bate no chão e explode, tá ligado? Uh, é. Entendi. É, entendeu, né? É isso. Bitch, posso te mostrar? Só para você ter uma ideia. Só. Olha aí para você ver. Ah, é uma boa. E aí agora eu aperto o botão e as dinamites ficam no chão, assim, ó. E aí quando alguém passa por cima, explode. É, eu vi. Espera aí que eu acho que eu botei o motor do carro para o lado errado. Você está voando. Ali. Estou pronto, hein? Está pronto? Então vamos lá. Estou pronto, hein? Só eu não ficar na tarde esticando, não tem problema. Ok, agora tem problema. Ah. Ih, passei, hein? Foi tranquilo. Ah, hein? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, agora, agora não tem mais volta. Ih, uh. Meu Deus, meu carro está voando. O meu carro capota toda vez nessa curva. Ah. É inacreditável. Eu estou fora da corrida. De novo. Você está voando, foi passear. Não, não, voltei, 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 consegui. Está arrumando o carro, né? Olha, olha. Mano, botar esse motorzinho de avião dá muito custo. Eu tenho que soltar as dinamites para poder pular, senão ela explode quando eu bato. Ah, mano, o bagulho quebrou, velho. Não é possível. Esse carro é muito frágil. É, é, é. Droga. Estou passando, estou chegando, estou chegando. Nossa. Passou perto aí? Passou. Não sei se tu viu o capotei até. Sai. Dá para o motor. Triplo motor. Peraí. Nossa, explodi. Chegou só a rodinha aqui, ó. Mano, toda vez a gente acha que o outro ganhou um... A gente não sabe quem ganhou mais. Porque eu ganhei essa corrida, não faz sentido nenhum. Você chegou em primeiro, mas, sei lá, você fracassou por algum motivo que a gente não entende. Estou triste. Tchau, tchau